Receita de Família, oferecimento, supermercados Rondon, qualidade e preço bom. E chefa, é gostoso ser saudável. O APTV está de volta e dando continuidade ao nosso programa especial Serra Negra. Claro que nesse dia o quadro Receita de Família tem que ser diferente e especial também. Por isso eu recebo com muita alegria a Silene Teresiane do Hotel e Restaurante Xangri Lá de Serra Negra. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com esse pessoal, gente. E o chefe Eudi Macedo, olha, é ele quem prepara os pratos deliciosos desse restaurante que está fazendo história no Circuito das Águas. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pelo convite. E a gente vai fazer uma receita a três mãos hoje aqui no APTV. Bem, eu começo pedindo pra você falar os ingredientes do nosso fondue de queijo e o de chocolate. Os ingredientes são 40 gramas de gorgonzola, 240 gramas de queijo gruyère, 300 gramas de queijo estepe ou emmental, um dente de alho, uma pitada de noz moscada, se necessário, catupiry, um cálice de kirsch, 20 ml ou vodka, 3 quartos de um copo de vinho branco seco, cerca de 180 ml. Qual é o primeiro passo? A receita vai ser feita numa panela antiaderente, pra depois a gente passar para o rixô pra degustar. Fundamental na receita, o alho, onde você sela toda a panela. O alho que dá aquele sabor inconfundível do fondue suíço. Fazendo o selo com o alho, você vai misturar os líquidos primeiro. Que aí no caso, kirsch, ou se é em casa, que tem dificuldade do kirsch, você pode utilizar a vodka, que vai assoliar a fundição do queijo. O vinho. Foram duas bebidas, o kirsch e o vinho. Isso. A noz moscada é um pouquinho, só pra dar, a gente chama... Um toque. É um toque, o toque final. É, né? É, dando uma aquecida nos líquidos, você começa a adicionar os queijos. Tem todo o ritual, preste atenção pra você fazer em casa, porque passo a passo certinho, né? Isso. Esse é o queijo... qual que é? Esse é o gruyère? É o gruyère. Gruyère. O queijo gruyère, ele é fundamental na nossa receita. Ele é um estabilizador. Ele não é nem ardido e nem doce demais. Ah, ok. Bom, depois do queijo gruyère, qual é o próximo? No caso aqui, o emmental. Caso não encontre, você pode utilizar o estepe. Mas o emmental ainda é a liga mais saborosa. E pra dar aquela finalizada no sabor, a gente usa o gorgonzola. Apagou, Eldin? Apagou. Ligou de novo? Muito bem. Esse menino tá esperto aqui, viu? Agora ele está fundindo os queijos pra chegar no ponto ideal, que é quando você... Tem que ficar mexendo. É, tem que ficar mexendo lentamente até ficar uma mistura homogênea. Pronto, Eldin? Quase. Quase pronto? Dois minutinhos? Ai, que bacana. Então, nesses dois minutinhos, eu vou passar um recado pra quem tá em casa. Vamos lá rapidinho? Olha, eu quero falar com você de uma marca que eu gosto, que eu confio e recomendo. É a linha de produto Selmy. Essa marca, gente, está há mais de 120 anos fazendo história entre nós, consumidoras, que gostam de qualidade, tá certo? Sempre investindo em tecnologia e estrutura para produzir alimentos de alta qualidade. Alimentos que deliciam, facilitam e encantam a vida de muitas famílias, de muitas gerações. Selmy, desde 1887. Eu confio. Pode levar pra casa. Onde tem essa marca, pura qualidade, gente, tá bom? E agora, analisando a consistência do fungir, optamos por colocar uma porção de catupiry, pra ficar mais cremoso. Pronto, Eldin? Ótimo. Então, enquanto a gente reserva o nosso de queijo, vamos preparar o fondue de chocolate, a dica e os truques do restaurante Shangri-La. Bem, agora você anote aí os ingredientes do nosso fondue de chocolate. Para o nosso fondue de chocolate, nós vamos precisar de 400 gramas de chocolate ao leite em barra, 100 gramas de chocolate meio amargo, uma lata de creme de leite, um cálice de conhaque, frutas picadas e marshmallow. E a gente começa por onde esse fondue de chocolate? Bom, pra fondue de chocolate amargo com o leite, a gente começa sempre pelos líquidos. Como no salgado? Como no salgado. Aqui é o conhaque? Creme de leite chefa, né gente? Claro que é o melhor creme de leite, certo? Deixa aquecer um pouco. Misturar bem o creme de leite com o conhaque, aí vai evaporar. O álcool, né? O álcool. Aí você vai acrescentando o chocolate. O ao leite. Eu fazia, né? Porque agora eu vou fazer assim, que eu tô aprendendo o certo. Eu fazia o fondue derretendo assim, de pouquinho em pouquinho no micro-ondas e depois que preparava. E assim eu acho que é mais interessante. Você vai conseguir fundir mesmo, né? Isso, isso. Os sabores, né? É, você não vai perder um pouco da qualidade do chocolate. Não, né? Não perde. Você colocando o conhaque e o creme de leite, ele vai dando uma liga, um brilho. Hum. Então, olha, já pode ver. Não, brilho incrível, super brilho. Impressionante. E a diferença também de ser ralado pra pedaço, porque ele vai mais rápido. Você faz rapidinho, não é verdade? Não tem que ficar parando o fondue pra apurar a chocolate, né? Aí daqui, olha que maravilhoso, o cheiro também já tá ótimo. Esse não dá pra dar bobeira, hein? Isso, olha, já tá quase pronto. Nossa, é muito rápido. Bom, já tô sabendo que já deu ponto. Então, vamos desligar pra não desandar. Eu quero aproveitar, gente, que ela está aqui pra falar um pouquinho do seu hotel. É um hotel maravilhoso, charmosérrimo, sabe? Com apartamentos temáticos, gazebo. Fala tudo aqui pra gente. Conta. O Shangri-La, na verdade, ele vem com o nome escolhido, vem das ruínas do Tibete, né? Ruínas de Shangri-La. Vem, a origem do nome já é um chave. É, exatamente. A história é bacana. A Shangri-La ficava num lugar, num jardim muito florido. Quem vivia lá, vivia feliz para sempre. Não tinha mentira. Era um sonho. Só que não podia sair de lá. Ah, Shangri-La é uma lenda. É uma lenda, exatamente. E você transformou uma lenda em realidade? Exatamente. Porque tem tudo isso lá, flores, apartamentos. Mas quais são os temas que você oferece? Eu tenho as duas opções. Na verdade, eu tenho o lado bem montanhês, que são os chalés com sala de lareira, varanda voltada para o vale, que o vale, inclusive, foi eleito pelo Guia Quatro Rodas como o vale mais bonito, Serra Negra. Verdade. Exatamente. Que maravilha. Então, tudo até voltado para o vale, que hoje é chamado Vale da Lua Azul. Nossa, que lindo. O nome já é bonito. É, bem bacana. E aí os chalés são individuais. Individuais, é. Eles separados, eles acomodam até quantas pessoas? É, geralmente é um casal, mas até quatro pessoas, muito bem acomodados. Porque às vezes se o casal quer ficar num chalé com dois filhos, dá, tranquilo. Pode, pode. E os temáticos, né? A gente gravou alguns, inclusive o Oriental foi eleito número um pela equipe, viu? Eles amaram, ofurou e tudo mais. É, a suíte oriental, ela foi toda projetada dentro do padrão oriental. Então, um arquiteto realmente específico nessa área. Vamos entrar em detalhe, ó. Na Oriental tem ofurô. Tem. Decoração específica, né, do tema. Pode fazer a opção do colchão normal ou futão. Nossa, tem também a opção de futão no lugar do colchão? Sim, sim. Gente, vocês têm que ir lá para conhecer. E as outras suítes, nós temos a country, a árabe. E a provençal, que o pessoal também gostou bastante, é bem bonita. Então, a provençal é uma suíte muito procurada. Por quê? Qual é o diferencial dela? Ela remete aos campos de província. Então, é floridos, muito clara. É mais clean? É mais clean, exatamente. E é muito procurada. Temos também a africana. Realmente tirada das tribos africanas. Se você for à África, você vai conseguir ficar num hotel muito no perfil. E é uma suíte também muito procurada. Para quem gostou e quer reservar, como faz? Então, através do site www.changrilá.com.br Site, changrilá.com.br Deixa um pouquinho, viu, Edição? Deixa um pouquinho de ser. E eu gostaria de falar uma coisa, que nós aceitamos pet. Bem legal. Faz toda a diferença, né? Porque tem gente que não viaja sem cãozinho, né? Ah, sim. Bom, gente. Então, agora a gente vai experimentar essas delícias. E eu convido o meu amigo Luiz, da Associação Comercial, que está aqui com a gente hoje. Vamos lá? Enquanto o pessoal termina aqui de organizar, eu vou dar um recado para você que está em casa. Olha, com a chegada do inverno, nós precisamos nos proteger dos resfriados. E que tal fazer isso de um jeito leve e gostoso? Estou falando do cranberry da chefa. Além de saudável, ele possui 10 vezes mais vitamina C do que a laranja. Isso aumenta a sua resistência e imunidade, gente. Eu uso em casa e recomendo. Chefa, só o melhor da fazenda. Venha, Luiz, que a gente vai experimentar essas delícias proporcionadas aqui pelo hotel e restaurante Shangri-La. Ó, vamos lá? A gente começa pelo de queijo. Luiz, ó, precisa-se um pãozinho. Esse aqui é o de queijo. Ó. Atenção, hein? Hum! Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Hum! E o de chocolate, é claro que a gente vai escolher, logicamente, o moranguinho, né, Luiz? Vamos lá? Hum, olha a fumacinha. Hum! Maravilhoso. Gostou? Digno de Serra Negra, né? Então, você tem que ir lá no Shangri-La, Luiz. Vamos lá no Shangri-La, sim. Tá bom? Muito obrigada a vocês do hotel e restaurante Shangri-La, a Silênio Eude e o Luiz, presidente da Associação Comercial. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial Serra Negra. Um beijo no coração, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto